Boa tarde, estamos na área síntese do dia que marca a atualidade do país e do mundo. Antes, gostaríamos de anunciar a você que nos acompanha que, em nome da equipa da TV Belas, vimos por esse meio informar que as suas programações no que concerne o assunto atual do Covid-19 vai continuar a emitir o que está a passar no país e no mundo. Vamos às atualidades do país. Neste momento difícil que o país atravessa e que já se vem arrastando desde a crise econômica, com o aparecimento do Covid-19, o coronavírus, o momento torna-se ainda mais difícil. E a TV Belas, prestes a completar sete anos de existência, continua a resistir. E em nome da direção e com responsabilidade social, a TV informa que vai continuar a informar, a entreter e acreditar nos jovens angolanos. Somos uma pequena empresa de comunicação com ideias brilhantes e estamos focados em crescer e desenvolver com o país e dar oportunidades aos jovens de mostrarem o seu talento. Mas para que isso aconteça, cuide de si e cuide também dos outros. Não se esqueça, lave sempre as mãos com água e sabão, desinfete-as com álcool em gel, fique em casa, cumpra com o decreto e pense nos seus familiares. Fazendo isso, protegerás a ti mesmo e aos outros. Este é um conselho da TV Belas para todos os angolanos. Já está em vigor o decreto de estado de emergência nacional em todo o país. Está em vigor desde a hora zero do dia de hoje o decreto de estado de emergência nacional em todo o país, tendo Angola resistido os primeiros casos positivos de Covid-19, o que obrigou o Presidente da República a tomar medidas para o bem-estar de todos os angolanos, decretando assim o estado de emergência nacional, vigorando a partir da hora zero do dia de hoje. Comissão Econômica aprova medidas de apoio às famílias em situações de vulnerabilidade. Comissão Econômica aprova medidas de apoio às famílias em situações de vulnerabilidade. A Comissão Econômica de Ministro aprovou esta quinta-feira o Programa de Fortalecimento de Proteção Social, que prevê várias medidas de apoio às famílias em situações de vulnerabilidade. Trata-se de um sistema de proteção social temporário e amplo, com o qual o Executivo espera beneficiar 1 milhão de 600 mil famílias que vivem de municípios mais pobres do país, através do apoio monetário, inclusão e atividades geradoras de rendimento. Doutor e Engenheiro Jorge Batista afirma na sua entrevista que no país não há estoque suficiente para suprir as necessidades da população angolana. Como convidado do análise do dia, o doutor Jorge Batista analisa o tema o impacto do Covid-19 na economia angolana. O Engenheiro define o estado de emergência nacional e afirma que foi uma medida inteligente e oportuna verificando-se o estado de iminente calamidade pública. O Presidente da República, ao declarar o estado de emergência, eu penso que foi inteligente e foi oportuno. O Engenheiro contradiz o apresentador dizendo que Angola não tem estoque suficiente para manter a população durante o estado de emergência e acrescenta que os empresários nacionais querem apenas puxar a brasa para a sua sardinha. Bom, eu quando ouço falar de estoque suficiente eu não sei com que dados as pessoas vão buscar para dizer que há estoques, né? O estoque é uma coisa... O Ministério do Comércio? Sim, mas o estoque, eu não sei onde é que anda, é estoque, se está em armazéns privados, se está com aquelas estruturas do estado, o estado tem também empresas públicas que fazem a logística e importação de bens de consumo, aquele chamado os bens de primeira necessidade, portanto eu não sei o que é que significa estoque para três meses. Nós somos 30 milhões de habitantes, mais alguma coisa, mais estrangeiros que cá vivem, etc. Chegamos aos 34 milhões, se calhar. Agora é preciso fazer um rácio sobre a estoque. Onde é que ele anda, se existe e porquê é que se diz que existem estoques para três meses. Pode ser, é o que eu costumo dizer, cada um puxa a brasa para a sua sardinha, pode ser que os empresários ligados ao setor da alimentação querem vender a sua marca, o seu produto. E vão dizendo isto, mas na minha opinião, muito pessoal, eu tenho algumas dúvidas que haja estoque para três meses. A não perder hoje 21 horas, o programa Análise do Dia, a entrevista do Dr. Jorge Batista sobre o impacto da Covid-19 na economia angolana. Boa tarde.